Bom dia, bom dia, galerinha do canal. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Já estamos aqui no local da nossa pescaria. Hoje vamos organizar, deixar bem organizadinho. A gente tá preparando nosso almoço, preparando nossas coisas da pescaria. Minha varinha já tá ali dentro d'água. Não sei se dá pra vocês verem a varinha de bambu. O Ruth está aqui puxando uma lona. Diz que a previsão do tempo diz que vai chover. Então a gente já vai se prevenir e deixar a lona montada. O véio do rio tá aqui, ó. Fazendo um giralzinho pra nós, né, Ney? É, fazendo aqui o giral. Dando aquela organizada aqui no nosso acampamento de hoje. Só faltou uma barraca. Só. Não, vamos dormir na rede, gente. E olha quem tá aqui. É esse. A galerinha do nosso canal, tudo bem com vocês. Fala, vocês estão na vida aqui e pediram adeus, né? Mas tem vontade de passar. E olha, gente, aqui o rio secou bastante. A rede tá aqui já, uma rede. Só tá faltando mais três. Eita, Dias, passando a corda aqui na minha cara. A gente trouxe também o fogãozinho que tá ali, ó, pra gente tá preparando o nosso almoço, nossas refeições aqui na beira do rio, esse final de semana. Olha lá, o velho já tá medindo, tudo bem medidinho, né? Pra ficar no jeito. O que tá ali, ó? Com a caína ali. E já caiu, né, mãe? Eita, minha vara beliscou e levaram. Olha, levaram a vara? Não, quase. Tá quase, levaram a vara. Gente, eu peguei. Deixa eu ver, peguei não. Foi pro enganche. Mas, ó, a vara caiu. Quase que levaram minha vara, gente. Coloquei aqui bonitinha, só vi a bicha puxar e cair. Mas isso é um sinal que vai ser bom hoje em nossa pescaria. Vou ajudar os meninos terminarem de montar aqui o nosso abrigo de hoje, o nosso acampamento de hoje, ó. E vou tá colocando a vara aqui de novo, né? Pra tá pescando, né, gente? Que ir pescar é bom demais. E estamos terminando de organizar nossas coisas aqui, ó, pessoal. Tamo deixando bem organizadinho, ó. Trocamos a rede de local. O Véja tá rastelando aqui também, ó. Tá roçando aqui um... Vamos comprar o rastelo. Que perigoso ter cobra aí, né? É. Né? Cobra de aranha, né? Aranha, aranha. Ó, e tá roçando. Você manda pra você cantura, velho. Tá roçando bem rapaz, hein? Voltando tá aqui, ó, gente. Tá brincando é de areia? Uhum. E ele quer fazer da areia não, tá? Então deixa aí, deixa ele na areia. Tá cheio de mosquitinho aqui, gente, ó. Aí aqui a gente organizou bem organizadinho, ó. A lenha tá aqui de baixo. Bem organizadinha. As coisas tá aqui, ó. Banana. É, banana. A carne, nós tá ali descongelando aqui. As verduras. Tá tudo aqui em cima pra não ficar no chão, gente. Eu tinha pendurado essa mochila, era aqui, mas alguém tirou. Eu. Olha lá. Eu lipo junto. Oi? Eu lipo junto de plástico, tinha aí, tirei tudo. É. Ó, tirou mesmo, ó. Tinha um lixo aqui, gente. Aí tiramos, ficou bem limpinho. Vai tocar fogo nisso aí, né, Pati? Tirar os mosquitos? Vou. Tivemos que comprar o isqueiro porque nós esqueceu. Aproveitamos, compramos o rastelo. O pessoal esquece mesmo. E o... O rastelo e o... O isqueiro. E o aquirela. Aquirela. Gente, nosso balde de coisa que nós trouxemos foi lá pra dentro do rio, assim, ó. Bom que já tá com os peixes, né, amor? E o Guto, você tá aqui, ó, gente? Ficatando minhoca. Tirando minhoca. Tem muita minhoca aí, amor? Tem um bocadinho já. Ai, vamos ficar bem organizadinho aqui. E hoje também esquecemos... Ah, não esquecemos mais não, né? A banqueta. A banqueta. Esquecemos a banqueta, gente. Oi? Ó lá. Vamos me alisando pra ele sentar? Não, não é pra sentar, não. Isso aqui é pra colocar a câmera. Ah, tá. Porque senão o povo não vai assistir direito. É, tá certo, né? É que é da última vez que nós filmamos. Nós filmamos lá de trás, então o pessoal via muito com nossas costas. E daqui eles vão ver nossa... Onde foi? É, tá certo. Claro, olha pra nossas costas. E olha aqui, ó. Tá ficando tudo bem limpinho, gente. Tudo bem limpinho. A lona já tá aqui em cima. Agora, se quiser chover, pode chover, que nós já temos abrigo. E tu gosta de brincar na terra? Tu gosta mais de brincar na terra ou mexer no celular? Brincar na terra. Ah, toca aí. Toca aí. Sentamos aqui pra pescar agora, pessoal. E eu quase peguei a primeira, mas não peguei. Tá difícil hoje, mas difícil, né, velho? Hoje tá pior que... No outro dia. E aí, amor, o que você tá achando? Minha abeliscou no meio. Eu tô no meio aqui, gente. Eu tô na minhoca. E tomara que a pescaria hoje esteja muito boa. Se não der certo, eu vou mudar pra soja. É, nós... Hoje nós trouxemos muita coisa. Hoje nós trouxemos só. Porque quase levaram... Quase levaram minha vara. Foi na soja, né, amor? Foi. Hoje nós trouxemos meio, boró. Trouxe tudo, gente. O Claudio fez um boró na... Borra de café. Borra de café. E deu certo. Ele colocou a borra de café na horta, não foi, velho? Foi. Aí. Fermentou. Fermentou. E dá o borózinho, né? O borózinho apareceu. O boró limpinho. E eu tô aqui no meio, ó. Então agora vamos sentar aqui e aguardar o nosso peixe. Eu vou pescar com milho, com milho e com... Com milho e com minhoca. Eu vou pescar. Olha lá, olha lá. Tá vendo lá? É no milho, né? No milho, é. No milho estabiliscando, gente. Eu vou deixar ela pegar piau. Essa daqui e a outra eu vou usar pra ver se eu pego as lambarinhas pra não radiantar o nosso frito, né? É. Rapaz, eu vou pegar essa vara aqui. Tentar abrir as coisas. Será que vai a tempo de colocar outra vara? Não sei. Eu quero pegar o Três Pintas. O meu objetivo é pegar o Piau Três Pintas. Que grande. Pra você ver essa varinha cantar aqui. Ó. Tá beliscando bem? Tá beliscando. Três Pintas aqui? Tem. E eu tô no milho, hein? O milho é mais fácil. Você seleciona mais o peixe. Tá vendo? Cadê? Cadê? Não seleciona não. O velho tá querendo, né? É. Pegar qualquer um. Qualquer um que vim. Eu tô aqui. Esse velho. Esse aqui não é. Peguei o meu primeiro Piau, gente. Ó. Gente, aqui na varinha de bambu é tão rápido que não dá nem tempo. Ou você puxa ou você liga. Mas, ó. Peguei o primeiro. Piauzinho canivete. Até agora os meninos não pegaram nada. Mas, vamos pegar também. Gente, tô falando que vocês vão pegar também. Nós vamos pegar. Tenho fé também. Já que eu volto pra vocês com mais peixe, né? Eita, mas... Ô, bicho, vai com um dentão. Gente, esse Piau tem um dentinho aí. Tá comendo... Tá mordendo meu anzol. Tá segurando meu anzol, hein? Aqui, ó. Ah, entre... Entre... Ó, que travou. Travou o maxilar o bichinho. É. Olha, galerinha. Primeiro do Rutsu. Peguei na varinha da Mariana, gente. Foi. Eu deixei minha varinha aqui. Eu falo de dar as crianças ali em cima. E ele pegou uma piabinha do rabo amarelo, ó. A bichinha. Essa aí é... Sei lá, não sei o que o cara falou lá. Eu vi até no YouTube mesmo. Que é o Timbiú. Timbiú, alguma coisa assim. Timbiú? É. Ó, piabinha. É só o nome científico. É. É Timbiú. Mas, pra mim, é a mesma coisa. É piaba. É lambari, piaba, tudo igual. Vai lavar, vai. Olha, galerinha. Vai do Rio já pegou a primeira. É. E agora ninguém tá no 0 a 0 mais, hein? Não, não. Todo mundo já pegou. Todo mundo já pegou. É, mas o meu foi amanhã. Nossa senhora. Vai, velho, vai. Ei, primeiro, é o que tem que escutar. E vai quebrar o que? A bichinha? É a diferença, gente. Gente, olha a milhaça. Peguei. Calma, tô quase. Olha aí, olha. Tá pegando ao vivo, gente. Ó. A minha. Ó a minha. De uma vez. Aí o velho vem dizer que eu tenho que soltar a minha. Eu não vou soltar a minha. Esse aqui vai comer o Otávio. Solta, Mariano, por favor. Solta o meu. Não, já acabou. A bichinha sobre o meu. Olha. Olha lá. A bichinha sobre o meu. Olha. Solta o meu. Solta o meu. Caiu aqui dentro. Tá aqui. Não, cara. Não viveram, não. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Caiu fora, eu vi. Então puxa aí quantas piabas tem no viver. O velho quer dar o golpe. Quer dar o golpe. Não caiu, não. Ele perdeu a piaba dele. Vou soltar essa aqui, gente. Vai pra vida. Essa aqui não solta, não. Essa aqui é a do Ruth. Eu nem queria mesmo, aquela era pequenininha. Toma, galera. Peguei agora. O do velho era maior de todos. O do velho era maior mesmo. É. É que eu não queria ter a piaba agora, mano. Vou pegar ela. Vou pegar depois, né? É. Vai, tu tá fazendo ela. Beleza, pô. Peguei. Peguei até a minha linha. Soltou a minha linha. Olha, meu galerinho. Peguei mais uma piaba. O bichinha tá arrebentando hoje, hein, velho? Olha, ó. Essa aqui, outra do rabinho vermelho. Hoje a mariana tá diferente das iguais. Aquela eu soltei, mas essa aqui eu não vou soltar, não. Essa aqui é boa já. Ó, top demais, gente. Eita. Essas aqui não é belinha. E eu já comecei a escutar as piadinhas, porque eu peguei mais uma, gente. Essa daqui foi tão ligeira que eu tive que jogar pra trás e assim, deu bom, ó. Essa aqui é a lepa, ó. Falei, velho. Falei, velho. Lepa? Fala, velho. Ok, velho. É um tubarão uma piaba desse tamanho. Olha aí, ó. E enquanto isso, cada um pegou só uma, né? Não vai? Eu peguei só uma mesmo. Eu não sei. Não me lembro, não. Pior que eu acho... Não, eu peguei duas. Peguei uma na tua vara e uma minha. Ah, foi isso mesmo. Foi, eu peguei duas. Eita, tá querendo ir embora a minha piaba, mas não vai não. Ó, tá aqui. Só colocar no viver agora. O Vult pegou mais uma, tá aqui, ó. A beija quase foi embora. Quase foi embora, coitada. Cheia de areia porque meti o pé nela. Olha lá, olha lá. 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 Olha o deboche. A beija tá debochada, mano. Eita, Belém. Esse povo tá debochado, meu irmão. E nisso já tem mais três, né? É. Pro nosso frito. Olha, ó. Graças a Deus, né? É a bicha. Mas a minha é maior. E elas estão aparecendo, né? Aparecendo. A minha é maior. A minha é essa de cima. Nós jogamos o trato aqui, jogamos o quirela, jogamos farinha de trigo. Farinha de trigo, não? Como é que é o nome da farinha aqui, meu Deus? É. Pegou? Uh, perdi aqui. Rap, piauzão. Mas tu viu, Claudio? A bicha imborcou legal. E nessa brincadeira tá ficando cheia aqui, ó. Ih, vamos fritar. Vamos. Pegou? Uh, é grande. É não, foi uma piaba. Que dia de linha grande é essa, velho? Ah, elas estão lá, por isso que eu rodei. Pô, eu vou ficar aqui que eu quero pegar os piaus. Olha, jogou longe. E eu tô na piadinha, que eu não sou besta. Tá mesmo? Olha lá, debochar, jogando na água. Jogando lá dentro da água, vai cair lá, rapaz. Nós estamos com um problema tão grande de peixe. Ele não joga em água, não, velho. E olha o tamanho do piau. Olha, o piauzinho que eu peguei aqui, ó. Esse aqui é o piauzinho canivete, ó. Ele só fica desse tamanho aqui mesmo, tá? Um palmo. Isso é um palmozinho, tá? E vamos pegar mais, porque a pescaria tá melhorando. Enquanto isso, gente, já paramos a pescaria. O véio tá ali, ó, pegando a lenha. O Ruth tá aqui acendendo fogo. Pegou já. Se esquivou aqui, o bicho é top. Do Paraguai. Mas vai pegar. É que agora tem que ser devagarzinho, né? E a nossa carne, gente, que eu vou fazer hoje, ela tá meio congelada. Mas, graças a Deus, a receita que eu vou fazer não exige que ela esteja sem congelar. Pode estar de qualquer jeito que dá certo. E vai dar bom aqui. Vai. Colocar umas folhas, uns negocinhos, pra ele pegar melhor. Isso. O véio já tá cansado, parece? Tô nada. Nós nem começamos a pescaria ainda, moço. A pescaria hoje tá muito difícil. Hoje tá muito... Hoje tá bem fraco, né, a pescaria. Mas o importante é que a gente tá nessa tranquilidade. O importante é que nós tá nessa tranquilidade. O bicho tá... Olha lá, tá vendo? Tá indo. Vai pegar, gente. Só eu tenho paciência. Não precisa não, olha lá. Não, não tô. É só tirar isso aqui. Deixa aqui, Silvio. Ah, isso. Tira, 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 tira dessa boca aí. Que aí ventila mais, né? Enquanto isso, ó. O Otávio tá só me chamando pra me balançar. Quer que eu balance, é? Uhum. Como é que é, então? É... Minha cor favorita é azul. Sua cor favorita é azul? Uhum. Tá esperto ele, né? É a cor do rio. Ah, a cor do rio tá verde. Azul é do mar. Azul é de qual? Do mar. Isso. Vamos terminar de acender nosso fogo aqui. E... Preparar o nosso almoço. Ó, nem mostrei a carne pra vocês, ó. Tá pegando, ó. Tá aqui, ó. Vou usar três cebolas, um tomate. O arroz tá aqui já. E a carne, gente, ela tá aqui, ó. É uma costela. Vou já cortar ela bem cortadinha. Rapaz, ó o véio aqui. O véio botou um foguinho ali atrás dele, né, véio? Os bichos embora. E já foram. Os bichos embora, né? Aí o Otávio falou aqui pra tu, véio. Quer pra ele ir embora também, hein? Tu quer que eu vá embora também? Eu tenho sua esposa ali, gente, ó. Tô limpando aqui a carne, né, gente? Que a açougueira me sacaneou. Limpou só metade. E enrolou aqui pra ficar só bonita fora do pacote. Ah, mas essa gordurinha na costela é muito boa, tá? Mas não muita. Olha aqui o tamanho dessa chapa aqui de gordura. Ua, isso é muito gordura. Olha, ó. Isso é bom com a pimenta. Não pode comer, não, amor, que tá cru. Aí, gente, eu vou cortar aqui os pedaços da forma que tá mesmo, ó. Depois eu vou cozinhar pra você comer. Não pode comer carne crua, não, Otávio. É. Você quer um pedaço de carne? Quer? Quer comer carne crua? Não, não vai comer carne crua, não, cara. Você pode cozinhar. Tem que esperar cozinhar. Aí o fogo tá ali, gente, ó. O fogo já tá bom. O fogo tá ali já no jeito, ó lá. Tamo calibrando ele, graças a Deus, tá dando tudo certo. O rapaz tordou os ossos fininho, ó. Tá chegando na parte mais carnuda agora. Amor, aí tem dois quilos. Tem dois quilos. É só isso aí. Ah, eu achei que era mais. E o fumacê tá cobrindo todo mundo aqui, gente, ó lá. Mas não tem mais mosquito, não. Tem, não. Pois é. Essa é do rabo vermelho, né, velho? Essa é do rabo vermelho. Essa é do rabo vermelho. A bicha é grande, ó. Essa é grande. Top demais. Pega mais, né, velho? Tá com a barriguinha cheia, rapaz, ó. Que quirelinha. Ixi, quirela demais. Que quirela demais. E a fumaça aqui, tá demais. Agora vamos montar a nossa costela, gente. Na panelinha de pressão aqui, ó. Hoje não tem detergente pra passar. Ah, agora, ó. Vou começar cobrindo aqui, ó. Só com um cebola, o fundo da panela. Eita, a panela é grande. A cebola foi pouca. Foi pouca? Tem três cebolas aqui, gente. É porque eu faço na panela menor, né? É porque dessa vez é dois quilos também de costela, né, amor? Dois quilos e um quilo de mandioca. É, três quilos de comida. Ó, com a cebolinha no fundo da panela. Ó, vou colocar todos os tomates. Também no fundo da panela. Isso. Aí eu já venho aqui, gente, com a nossa costela. Tu coloca óleo? Não. Não vai óleo? Não. Não tem necessidade, né? Ó. O próprio óleo que vai ter já é o próprio óleo da costela. Vou colocando os pedaços aqui, ó. Bem organizadinho. Ó, que já tem óleo, ó. É, da gordura, né? Gordura. Então não tem necessidade. Vocês vão ver que elas ainda vão ficar bem gordas. E a Ana Luísa, a gente tá passando um perrengo com aquele fogo lá, com a fumaça. Sai de perto, amor. Sai igual a Otávio. É que ela quer deitar na rede, Mariana. Não, mas na rede não vai coisa, não. Só se ela botar a cabeça pra cá. É, mas demora que a fumaça vai pra cá. Olha, deu quase a panela cheia. Deu quase a panela cheia. Deixa eu mostrar aqui, ó. O sal. O sal é regulando, né, amor? É isso, te acha? É, não. É, o sal termina de regular só quando... Quando tiver quase pronto, né? Quando tiver pronto. É na hora que eu vou colocar a mandioca, né? Vou colocar aqui, ó, alho frito já que a gente traz, que é mais prático. E vou colocar também aqui, ó, tempero secreto. Ó. O que vocês quiserem, vocês podem colocar tempero baiano, comida, calabresa, alho, o que vocês quiserem. É o tempero que vocês quiserem. Ó, agora eu vou jogar por cima aqui, ó. Ele tá passando ali na peixe. É, gente, aqui o carro fica pertinho, gente, de onde a gente tá. O caminhão passa aqui colado, ó, vai pegando ao vivo, Mariana, ó. Pegou? Pegou. Ou perdeu, Mariana, perdeu no ao vivo também, ó. Não, gente, eu tô aqui fazendo comida e ele tá só pegando o peixe. A gente tá, sei lá, o canel e o roots aqui, dessa vez. O velho lá só... Ei, pega o dia-noite aí, meu amigo. Rapaz, mas era grande esse. Eu vi, hein. Bom mesmo. Ó. Aí eu termino de colocar aqui e é só fechar e colocar naquele fogo ali, gente. Quando começar a pegar pressão, eu vou contar 20 minutos. Depois de 20 minutos, eu vou abrir e colocar... Se a carne tiver já mole, eu vou colocar a mandioca. Vou deixar mais de 20 minutos pra a mandioca ficar molinha. Olha lá, Aninha. Eita, Lele. Ah, já tava esquecendo. Eu vou espremer um limãozinho também. Só metade do limão. A mesa não tá bem no padrão, né, amor? Mas... Não, mas tá ótimo. Vou colocar a metade do limão, só pra dar um gostinho. Rapaz, o velho tá lá que chega o bicho tá... Olha lá. Foi isso, velho. No jeito da pegada do piau. Olha aí, ó. Agora eu vou fechar e levar pro fogão. Ô, velho. Opa. Fala aí, velho, que até a final do ano tem surpresa. É. Ó. Até a final do ano tem surpresa, gente. Agora é só deixar aqui e rezar pra esse fogo dar certo. Agora eu vou tá preparando o nosso salada, tomate e pepino, gente. E enquanto isso, eu tô aqui, ó. Os caras limpa tá lá embaixo pescando já e eu fiquei fazendo comida. Mas eu já avisei que eu não olho o fogo, não. Faz o legão, vai pra ela. Eu já avisei que eu não olho o fogo e cada um com suas obrigações. Vamos pegar peixe. Bora. Já que nós vamos pegar aí. Eu vou tomar mais fogo. E o Otávinho tá aqui brincando com terra, gente. Que esse menino gosta de brincar com terra. Tu gosta? Aham, mãe. Olha, pessoal. Saladinha pronta. Tem pepino e tomate do galego e das bananas. E tem alface do galego e das verduras. Enquanto isso, vai tá aqui, ó, arrumando o fogo, né? É, a banana aqui. O fogo tá um pouquinho difícil hoje, né? Tá. Mas, ó, vou colocar ali no gelo pra gente tá almoçando com a nossa salada. Ó lá, gente. Vai pegar uma piabinha. Ó lá. Uma piabona. Piabona top demais. E eu tô aqui, ó. Peguei. Peguei no ao vivo. Olha aqui. Uhul, gente. Que brigado hoje. É, o piau. É o piau. A marinha não dá sozinha no piau. Não, eu falei pro velho agora, hein? Eu não falei, velho. Eu falei. Aí eu joguei. Aí beliscou e comi uma miopa. Aí eu ia jogar pra lá. Falei, não vou jogar debaixo daquela sombra lá que foi onde eu peguei. Aqui, ó. Eita. Olha o tamanhozão do piau. Aí eu vou fritar ele mais tarde. Ó. Já tá? Tá melhorando já. Olha lá, gente. Vai pegar a piaba, Ana. Piaba. Piaba? É piaba. Piaba grande, ó. Não, a linha dele tá enorme. E pela cabeça. Pegou foi pela cabeça. Foi. Eu sou bom nisso. A bicha só encosta. Eu cheguei, eu cheguei. Olha o deboche purinho, viu? Cheguei. Quando eu coloquei a linha maior, o bicho tava mais pra lá, vai pra subir. Opa. Tá aqui, rapaz. Eita, é grandinho, viu? Eu peguei até a linha da Mariana também aqui, Mariana. A tua linha veio aqui junto aqui, ó. Pois é, porque eu tô vendo que eu tava beliscando, hein, Rui. Rapaz. Eles querendo, mas o peixe é meu. Aí, galera. Pegaram a linha boa, rapaz. Boa, 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 meu. Mas é só na... Na beirinha, né? Na beirinha do bem, só. Igual a última que eu peguei também, só na beirinha. É isso aí, pessoal. Vamos pegar mais peixe. Se passaram já 20 minutinhos e o homem já tá colocando aqui o arroz no fogo. Isso. Na verdadeira, pra ele colocar depois que eu fechasse a panela, né? Mas aí vai ser rápido também o que eu vou fazer. Aqui também vai ser ligeiro o que eu tô fazendo. Aqui eu vou fazer o arroz, gente. E a esposa quer que eu coloque giló dentro, né, amor? É. Quarto de lózinho, dois pra mim e dois pro velho. Dois pra mim e dois pro velho, é isso mesmo. Quem mais come? Deixa eu... Eu vou deixar ele dar uma... Um douradinho. Enquanto isso, deixa eu pegar logo a panela de pressão aí. Deixa eu mostrar aqui. Tem que levantar. Olha, gente. Olha o tanto de caldo que deu. Cheiroso, cheiroso, cheiroso. Agora eu vou encontrar ali na mesa. Não, coloca ali na mesa. Aqui na mesa? Aí se tiver um espacinho. A mandioca ainda tá na água. Na embalagem. Aí tá a mandioca, Ana. Tomara que seja mole. Não, o galego falou que tá molinha, molinha, molinha. Não dá demais pra uma venha, pai. Não, tá. Vou parar, tá? Ó. Aí, gente, eu vou colocar mais um pouquinho de água só por causa da... Da mandioca, né, amor? Da mandioca, pra não correr o risco. Dá pra rogar essa água da mandioca, não? Não. Por quê? Dá caldo ou dá o gosto? Não, não sei. Coloca bem aqui em cima, amor. E eu falo, coloca aqui que nós vamos pegar o resto do lixo. Ó. Aí. Só um pouquinho pra ficar um caldo bem gostoso. Amor, tem que colocar no arroz também, né? Tem, tem. Ah, pode chegar e colocar. Não, pode chegar e colocar. Agora, gente, eu vou só regular o sal e vou tampar novamente. Ó, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o resultado da nossa costela. Vamos ver se a mandioca tá mole. Ó, gente, molinha mesmo. Eita! Embaçou. Ficou molinha a costela, ó. Molinha. Mãe, tá pronto? Tá pronto. E o Luiz tá ali, ó. Doido pra comer. Vou já colocar a comida deles. Vai. Vou começar colocando, gente, a saladinha aqui no meu prato. Pra pegar a onça. Dá a onça? Só um pouquinho de salada. A onça é muito pico. É, a onça arde, né? Tô ali falando das pimentas. É, eu coloco meus outros. Ó. Saladinha. Metade do prato é salada, gente. Dieta de verdade aqui, ó. 50% do prato. Tô suando, gente? É, tá aqui, vim. Cadê meu que é? Ai, tá quente essa colher. Aqui, ó. Dois de lozinho. Com o arrozinho, agora eu vou chegar na mandioca. Gente, vocês tem noção. Tanto que essa mandioca ficou boa. Ó. A água do rio tá gelada? A água do rio tá. A água do rio tá muito gelada, Ana. Você fez colher? Pera aqui, ó. Pega no balde, você viu que ela tá gelada. Ah, tu não tá querendo mais? Então pode servir, amor. Pode ficar à vontade. Cuidando. Pode colocar, papai. Vou colocar a gente aqui também, ó. Pimenta. Tá bom. Tava com uma gota. Uma gota? Uma gota não dá. Pode pegar, Mariana. Oi? Tarde não. Não, tá ardendo um pouco. Eu pensei que não tava ardendo assim. Eles querem me sacanear, gente. Ana, pode jogar esse osso dentro do rio, tá? É bom que serva. Leva a minha comida. Isso vai dar certo. Pega a lavel dela. Derrama, isso. Não, mas eu tenho cálculo, ó. Só de fim. Isso, em cima da carne. Joga em cima da carne, porque aí não tem erro, não. É. Menina, eu não vou me lascar, não. Gente, eles colocam, assim, cinco colheres de pimenta. Eu não sou desse jeito, não, meu filho. Eu gosto de comer pimenta, não. É bom. Nós estamos treinando, né, velho? Olha como é que a mandioca ficou molinha. Hum. Hum, mano. Hum. E a mandioca tá boa mesmo, velho. Muito boa. Tá, ficou muito... Bem molinha mesmo a mandioca. A carne também tá boa. Você já tava comendo pimenta lá em casa, era com peixe, pingando no peixe. Tá, era boa. Tá, eu sei que tu é dura na pimenta. É. Pode servir, mano. É quente. Então, peraí, né, já que o papai coloca pra você. Vem. Vem. Gente. Agora você vem com carne. Isso. O carne também já ficou molinha. Ficou? Ó. Hum. Quente. Tá quente, mano. Desceu? Hum. Isso é porque tirou a panela do fogo. Hum. Ela já tá aí embaixo há um bocado de tempo. E a Aninha tá aqui e pega a mandioca ali, ó. A mandioca é boa, gente. Ficou boa essa mandioca, não ficou? Comi mandioca. Mas vem pra saúde. Esse momento aqui é o único, né? É o momento bom da nada. É o momento que nós estamos morrendo de fome, gente. Ficou muito bom. Agora eu vou sentar ali pra comer com as crianças. E se vocês gostaram, deixa seu like aqui. Se inscreva aqui no canal. E não esqueça de passar nos canais Rúdios Pescador. Véio do Rio Original. E no canal da Aninha, da Cidade Pra Roça, que tá aqui no final desse vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.